Olha gente, olha gente, neblina! Quanto tempo que eu não vejo neblina? Neblina, eu estou indo para Ponte Lacerda, Mato Grosso É isso gente, vou dormir, não vou dormir, porque assim eu sou 10 escritórios mesmo, tímido para mim mesmo, e um cupo de hip hop, daqui a pouco, vou lá cantar Tchau E nós chegamos, foi rabar, agora nós estamos indo para Ponte Lacerda Gente, pensa no calor, pensa no calor, já estou aqui, já, uma palitinha básica, para espantar o calor Oi gente, depois de algumas horinhas, agora aqui já é meia noite, não, uma hora da manhã, muito pouco eu acho E não, acho que é meia noite, pouco, não sei, eu não olhei direito agora Mas nós chegamos, nós jantamos, como... E eu esqueci de gravar para variar Mas agora eu vou dormir, porque eu estou muito cansada Bom dia gente, o Alexandre se escondeu atrás da parede para não aparecer Nós vamos tomar café da manhã, que já é nove, nove e pouquinho E eu estou, assim, muito sono ainda Vamos tomar café e depois já vai começar a arrumar as coisas, né, para sair de novo Oi, eu estou aqui esperando virem buscar a gente para a palestra da tarde E eu aproveitei e fui no mercado aqui do lado É um mercado legal, assim, que vende tudo, sabe Tem tudo de papelaria, tem maquiagem E aí gente, eu achei uma coisa que lá na minha cidade não tem Em Americana, na faixa de R$35,00, R$37,00 Eu achei aqui por R$24,99, quebrador de papel Ai gente E é isso, agora estou esperando vir para a gente almoçar E depois ir para a palestra, já estou prontinha Vou pedir para o Alexandre mostrar o meu look para vocês A palestra é a palestra, já estou prontinha Ai gente, acabou, 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 acabou e agora eu vou É, a gente vai comer um lanche da tarde, agora é quatro horas E a gente vai comer alguma coisa para me arrumar Para daqui a pouco voltar, porque tem ensaio Gente, olha que legal A gente veio aqui tomar o lanche da tarde na casa do pastor Peraí, vem aqui, ó E olha aqui, a placa dele está escrito obrigado Muito legal, né Canta para ouvir? Na frente do espelho, tampa bem A lista de promessa não confira Queria ter pensado mais Queria aprender, ter chorado mais Olha o bolo bonito Vou comer Gente, não deu tempo nem de mostrar para vocês nada Porque eu só fui chegar e já se arrumar Agora eu já estou pronta Só também banho Eu me arrumei rapidinho Para a gente já ir Vai ser muito legal, gente E ao teu nome chamarei Além das ondas olharei Se o mar de lá em teus braços descansarei Pois eu sou meu E tu és meu 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 E tu és meu E tu és meu Oi, gente Eu tô falando baixinho Porque eu já estou aqui no quarto Gente, já é Já é agora Duas horas da manhã Não, uma hora da manhã Ai, não deu para eu filmar Tinha muita gente Então O pessoal estava jantando E eu decidi não filmar Mas eu estou aqui Muito cansada Com muito sono Gente, eu vou dormir Oi, gente Eu estou com voz de quem acabou de acordar Porque na verdade Eu lhe anoteci, tomei café e voltei para dormir E eu dormi muito Porque eu estava precisando Estava muito cansada Então eu dormi para caramba E agora estou terminando de fazer uma maquiagenzinha básica Para ir almoçar E ter uma palavra com as mulheres Gente, é impressionante como preencher a sobrancelha Dá uma... Outra cara para a pessoa Então, gente A palestra de agora à tarde É com as mulheres Então eu vou falar um pouquinho com as mulheres E eu vou falar também um pouquinho sobre o canal Nosso canal aqui no YouTube Vou falar sobre o blog Então vai ser bem legal Gente, eu preciso mostrar isso para vocês Aqui em frente do hotel tem uma lanchonete Chamada Siri Cascudo Aquele do Bob Esponja Muito legal Não, não, não én Eu amo Eu amo Não, 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 enche-me, enche-me Gente, gente, eu estou aqui com essas lindas e maravilhadas de 11,7 Oi, menina, beijo e tchau Oi, gente Gente, meu celular tá aqui pitando com a bateria Ai, gente, eu tenho exatamente uma hora pra me arrumar Então, correria total, total Ai, então é isso, gente Eu vou me arrumar, arrumar esse meu cabelinho E depois eu volto, tá bom? Gente, eu estou aqui no aeroporto já Foi uma correria ontem A gente teve que sair bem rápido Porque o ônibus era nove e meia E lá acabava, o clube acabava nove horas Então a gente já teve que ir direto pro ônibus Não deu tempo de fazer nada, não deu tempo de filmar Mas a gente já tá aqui no aeroporto Já é quatro horas da manhã A gente vai comer alguma coisa E o voo é seis horas Então, agora era de comer, né, gente Alimentar o corpite Então, gente, já cheguei na minha casa Super barulhenta Todo mundo aqui no maior barulho Conversando E eu vou tomar banho e vou dormir Porque eu tô morta E o meu óculos tá dando muito reflexo Então, se você gostou de passar esses dias comigo viajando É bem cansativo, mas é bem gostoso Eu amo fazer o que eu faço Então, se você gostou Não se esqueça de dar um joinha pra mim Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau